Já virou moda, né? A rapaziada tentar fugir de uma blitz da polícia militar, o que é completamente errado. Agora, escuta essa história. Eram três rapazes dentro de um carro, faceiros que só, rindo alto, conversando. Algumas pessoas que avistaram esses três, pouco antes da blitz, disseram que eles cantavam, ficavam um batendo na orelha do outro, se achavam os todo poderosos. Quando eles perceberam uma blitz, tentaram fugir da abordagem policial, mas acabaram sendo pegos. Com eles tinha arma, celular, dinheiro e algumas cocitas mais. Aí, pra não ficarem presos, minha gente, tem gente que usa uma criatividade que é de lascar. Escuta só o que eles aprontaram na delegacia. Estilo. Tem gente que tem e tem gente que não tem. É, eles estavam no estilo veículo. Estavam passando pela prefeito Omar Sabag, ali no Jardim Botânico, quando se depararam com uma blitz. Aí, o motorista tentou, ó, pinotear, pireira. Na abordagem, olha o que os policiais encontraram. Celular. One, two, three. Traduzindo. Três celulares. Esse aqui é um S9, novinho. Vale mais de três mil reais. Questionado, eles falaram o seguinte. Gente, não, nós compramos os celulares, os aparelhos e de brinde. Tchan, 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 tchan. Tá aqui, ó, uma pistola. É, é, é. Só que é simulacro, viu, gente? Não é de verdade. Tem um relógio aqui também, não sei se é deles ou não. Uma certa quantia em dinheiro. E agora a gente vai tentar conversar com eles o porquê que eles tentaram fugir dessa blitz. Ô, amigo, você que tava dirigindo o carro, o estilo é seu? Meu. Você paga quanto por mês nele? 500 reais por mês, sou trabalhador. Você trabalha com o quê? Reciclagem. Faz tempo? Faz. Você já tem passagem pela polícia ou não? Eu era de menor quando eu tinha. Pelo quê? Ah, coisas da vida. Coisas da life, coisas da vida, tá certo. Agora, por que que você tentou fugir da blitz? Eu não tentei fugir, eu parei de boa. Você parou de boa? Tranquilo. Os policiais, então, tão me enganando ali. Falaram que você tentou fugir da blitz. E esses celulares, conta pra gente a história. É teu? Não, a gente comprou esse celular. Quanto você pagou no celular? A gente pagou 70 de um, 90 no outro. 70 pila no celular que vale 3 barão? Pagou barato, hein? Não desconfiou de nada? E a arma ali? Ei! Hã? Que barulho que é esse? Grilo? Hã? De brinde? Tá aí. E você, parceiro? O que que você deve disso tudo? Fala com a gente aí. Você tá no meio pra onde? Essa arma de quem que é? É tua ou é do motorista? Escuta. O outro aqui. E você? Tem nada de genúncio. Tem nada a declarar? É inocente? Você jura a tua inocência? O pessoal não fala, viu? É impressionante. Só isso aqui que conversou com a gente de boa. Qual que é teu nome, parceiro? Escuta. O Grilo? Tá aí. O pessoal não quer falar, é um direito deles. O impressionante é o seguinte. Como é que paga 70 conto num celular, 90 conto no outro e aí ganha de brinde uma arma? O que será que eles iriam aprontar? Esse rapaz do meio é o Relildo Matias da Conceição Luz. Ele tem 31 anos de idade e tá aqui, ó. Alvarada e soltura, liberdade, que nem um passarinho livre, leve e solto voando por aí. Ele teve preso por roubo e também corrupção de menores. O motorista é o Luan Rodrigues, 21 anos de idade. Então aí, agora vão ter que se explicar pro delegado e falar o que eles iriam fazer com essa arma. Qual fita que ia ser feita? Eu sempre espero que a justiça não caia na conversa, porque posteriormente, só pra você entender, a polícia militar prende, manda pra delegacia. Aí a delegacia, horas depois ou dias depois, envia pra justiça, onde acontece uma audiência de custódia. E nesta audiência, o juiz pode determinar a soltura desses caras, eles podem responder em liberdade, ou então ele dá uma canetada e manda pro presídio. E espero de verdade que o juiz não caia na conversinha, porque os rapazes já disseram, a gente só comprou, nem desconfiava de nada. Ah, tá, um celular que vale 3 mil reais, você paga 90 e não desconfia de nada. E o otário sou eu. Aí o cara tá com uma arma de brinquedo e ele não é mal intencionado. Aí o cara tá com um carro, que ele paga 500 reais por mês, não tem nem procedência. Quem é que vende um carro 500 reais por mês, sem nota fiscal nem nada? É conversa pra boi dormir, né? É que às vezes a justiça engole esse tipo de conversinha. E eu espero que não aconteça de novo. Porque esses caras são perigosos e vão voltar a roubar.